olá amigos youtube aqui quem está falando é paulo e no força e hoje eu trago mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre o x-ball alguns testes simples logo quando você retira da caixa no primeiro vídeo eu só fiz um box e agora vou fazer alguns testes simples que algumas pessoas me pergunta né quando eu comento que eu comprei esse multinho outras pessoas chegam e comentam se tem um led mesmo você tem aqui tem isso tem isso então é um teste simples só para em primeiro momento depois vou fazer uma análise técnica nenhum outro vídeo mostrando tudo o que ele é capaz de fazer agora é só um teste tranquilo mas primeiro eu peço a você que não inscrito que se inscreva assim me incentiva a postar novos vídeos e vocês que estão se inscrevendo muito obrigado são vídeos variados se inscrevendo toda semana é isso aí então bora pros testes E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL